Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Seja na área da tecnologia 5G, na área espacial com o centro de lançamentos de Alcântara ou na linha de frente de combate ao coronavírus, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações tem atuado para apresentar soluções à sociedade brasileira. Um pouco de todo esse trabalho vai ser discutido aqui no Brasil em Pauta com o astronauta e Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Boa noite, Ministro, muito obrigado pela presença. Boa noite, sempre um prazer. Como você falou, o Ministério tem muitas atuações e muita coisa para o pessoal saber também, novidades. Ótimo. E quem divide esta entrevista comigo é a jornalista e apresentadora do Repórter Brasil, aqui da TV Brasil, Catiu Cianeri. Boa noite, Catiu. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ministro. Bem-vindo, prazer estar aqui. A ciência, por conta de estabelecer interfaces e fronteiras com diferentes setores e segmentos, ela é estratégica para qualquer país, Ministro? Sem dúvida. Se você observar todos os países desenvolvidos, sem exceção, eles investem de forma estável em ciência, tecnologia e inovações, porque esses três setores, essas três ferramentas, como eu costumo chamar o Ministério, uma caixa de ferramentas, pode atuar de forma transversal com qualquer Ministério, apoiando as políticas públicas daqueles Ministérios. Ministro, falando de apoio a outros ministérios e de ciência também, a gente tem discutido, inclusive aqui já no Brasil em pauta, a tecnologia 5G, que vai modificar muito a forma das pessoas se relacionarem em diversas áreas, como comunicação, agricultura, e eu sei que o Ministério tem uma parte que é o início, né? A criação, o desenvolvimento. Eu queria que o senhor falasse como é que o senhor vê essa tecnologia, de que forma o Ministério participou e qual a expectativa até para a implantação do 5G no Brasil? O 5G é uma tecnologia revolucionária no sentido da aplicação da tecnologia e ela não segue aquela sequência, ele fala 2G, 3G, 4G, LTE, 5G. Não é simplesmente um prolongamento, vamos dizer assim, do 4G ou LTE. 5G, ele muda o conceito, ele trabalha com a capacidade de banda muito maior, a gente consegue transmitir muito mais informação e muito mais rápido em termos de comando e telemetria, a gente chama de tempo de latência. Mas para que isso tudo seja possível, nas aplicações práticas, na agricultura, por exemplo, para controlar máquinas, ou na indústria também, para controlar máquinas ainda mais rápidas, braços robóticos, etc., precisa também de uma série de tecnologias acessórias que nós desenvolvemos no Ministério. Sejam elas tecnologias de robótica, sensores, inteligência artificial, blockchain, tecnologias, por exemplo, de materiais avançados para desenvolvimento de sensores e assim vai. Ou seja, é uma sequência de tecnologias que apoiam o funcionamento final, vamos dizer assim, do 5G. Vamos falar dos potenciais que a gente tem no Brasil, de projetos, e eu vou citar então o Centro de Lançamento de Alcântara, que fica no Maranhão. O senhor que é astronauta, né? Foi, trabalhou, e a gente continua falando, o astronauta Marcos Pontes. Qual a expectativa que tem do trabalho lá no Centro de Lançamento de Alcântara, já falando de propostas de lançamentos não militares? Eu sei que a gente já tem algumas propostas em andamento. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessas propostas e do trabalho que pode ser desenvolvido por lá. Olha, sem dúvida, o Programa Espacial Brasileiro, isso obviamente eu acompanho bem de perto há algumas décadas, cabelo branco já, e isso numa perspectiva internacional, com 20 anos trabalhando com a NASA, trabalhando com outros programas espaciais e olhando o Brasil e vendo todo o potencial que nós temos e o potencial que nós não utilizamos ainda. Agora não. Então, em dois anos e meio, por exemplo, nós resolvemos problemas de 36 anos como a titulação de terras dos quilombolas. O que isso aqui tem a ver? Tem, porque eles foram mudados, vamos dizer assim, de posição, relocados lá atrás, há 36 anos, e até agora eles não tinham posse. Isso para a construção do centro, né? É, eles moram ali dentro da área de Alcântara, né? Então eles tinham... a ideia era que eles tivessem posse, posse coletiva, o que não funciona, na minha opinião. Então, hoje em dia, o Comando da Aeronáutica colocou titulação de terras para eles, o que é excelente. Eu tenho um relacionamento muito bom com eles, né? São meus amigos lá. Nós temos o Comitê de Desenvolvimento Integrado de Alcântara, para desenvolver as tecnologias necessárias, a infraestrutura necessária dentro do centro e também o desenvolvimento econômico e social da região. E isso é implantado, né? É liderado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, mas tem a participação de muitos ministérios e organizações locais, como a FIEMA, que é a Federação das Indústrias do Maranhão, as universidades locais, a Prefeitura de Alcântara, os próprios líderes quilombolas. Então, tudo isso está sendo estruturado agora. Esse aí é um problema de 36 anos sendo já resolvido agora. Mas, 20 anos esperando o acordo de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos. E isso não é para os Estados Unidos controlarem a base, não tem nada a ver. Quem controla a base é a Força Aérea Brasileira. E nós temos agora empresas internacionais podendo utilizar essa base de forma comercial, graças a esse acordo que simplesmente diz que os Estados Unidos concordam que o Brasil lance foguetes e satélites de quaisquer países que contenham componentes americanos, indústria americana, desde que seja protegida a tecnologia para não ser roubada. Simples assim, mas demorou 20 anos para fazer. O programa, nós estamos incentivando agora cinco áreas. Uma é a parte de lançamento, que é justamente o centro dessa infraestrutura. A produção nacional de satélites e nanossatélites. E eu quero usar muitas universidades para isso, orientadas pelo INPE. A produção de foguetes nacionais também, mesmo estilo, usando universidades. E aí, no caso, o IAE. O desenvolvimento de aplicações do espaço, que é aí onde tem uma área de muita oportunidade para startups. E a mudança da legislação no Brasil, toda a parte regulatória, para que se adapte ao que existe mais moderno no mundo e a gente possa operar comercialmente aquele centro. Ou seja, em dois anos e meio, a gente deu um salto aí de décadas no programa espacial. Três empresas norte-americanas e uma canadense apresentaram propostas para utilizar ali o centro nesses lançamentos militares, não militares e comerciais. É um filão que pode atrair muitos recursos para o Brasil? Sem dúvida. Essa é a ideia. A transformação do centro num centro espacial comercial tem essa oportunidade de se poder cobrar para lançamentos da utilização de veículos lançados de lá. Isso permite o desenvolvimento do centro e a região, redirecionando esses recursos para o desenvolvimento do centro e também da região. É por isso que existe esse Comitê de Desenvolvimento Integrado, para justamente fazer esse plano de aplicação. Nós temos essas quatro empresas iniciais que foram aprovadas no primeiro edital da Agência Espacial Brasileira. A sequência do trabalho agora, elas precisam fazer um contrato com o comando da aeronáutica para poder efetivamente começar as atividades. A gente espera que para o ano que vem nós já tenhamos lançamentos comerciais ali de Alcântara. E já está saindo o segundo edital para trazer pelo menos mais cinco empresas, para compor nove empresas inicialmente que vão poder operar a partir de plataformas instaladas dentro do centro. Vamos falar de curiosidades do espaço aqui. A gente tem ouvido falar de pacotes turísticos para voos tripulados com pessoas que não são astronautas para fazer, vamos fazer um voo espacial. Um turismo espacial. A gente sabe que aí já está mais perto do que longe. Essa realidade pode ser que a gente veja voos assim, foguetes sendo lançados com essa proposta de Alcântara? Sim. Num primeiro ponto que nós tivemos, acompanhamos aqui há pouco tempo, o lançamento da Virgin Galactic, que ela utiliza um avião com fuselagem dupla e leva a espaçonave no centro. Essa espaçonave é solta, aproximadamente 45 mil pés e ela sobe no ângulo de 70 graus até, por enquanto, eles estão chegando no que a gente chama de edge of space, no limite do espaço, entre 80 e 100 quilômetros. Oficialmente, o espaço começa na linha de Kármán, em 100 quilômetros. Agora são voos iniciais, mas no futuro próximo eles vão estar passando essa linha de Kármán e vão chegar efetivamente ao espaço para voo suborbital, levando passageiros. Existe uma diferenciação aí entre astronautas profissionais e os passageiros. Basicamente, os astronautas são aqueles... É como se você pegar uma empresa comercial de aviação, o aeronauta profissional é o piloto, comandante do avião e o copiloto, e os atendentes, os comissários, esses são aeronautos profissionais, que resolvem os problemas do avião e pilotam o avião. E tem os passageiros. Mesma coisa nesses voos comerciais, vai ter os passageiros, que obviamente não tem que pilotar ou resolver problemas da espaçonave, mas isso vai abrir um mercado enorme no mundo. E o Brasil tem que participar disso. Inicialmente, com esses voos, com aeronaves para voos suborbitais, nós já podemos fazer isso, a pista de Alcântara é completamente capaz de fazer isso. Inclusive, uma das empresas que venceu lá também é ligada à Virgin, com outro tipo de lançamento. E agora, no futuro, nós teremos lançamento de foguetes carregando passageiros. E aí a gente vai, demora ainda, provavelmente, uma década ou duas décadas para que a gente tenha toda a infraestrutura e também os veículos para desenvolvimento, levando passageiros brasileiros ou astronautas brasileiros ao espaço. Isso é uma coisa que eu gostaria muito de ver. E o projeto Artemis? O Artemis é um projeto que, liderado pela NASA, tem uma participação de 11 países e empresas privadas. O futuro do programa espacial está ligado à aplicação do setor privado, ganhando recursos, trabalhando nesses serviços, tanto de entrega de cargas quanto passageiros ou mesmo turismo. Imagina uma estação espacial onde a pessoa possa ir para lá, fazer a lua de mel, por exemplo, na estação espacial. Isso vai ser realidade. E o Artemis é levar voos para a lua, né? Só para a gente... Isso. A participação privada já é uma realidade aqui. Mas e quanto a voos mais distantes, como lua, Marte, asteroides, estação espacial em torno de lua, aí entra o Artemis. O Artemis, ele vê esse outro caminho, né? Essa outra expansão das aplicações espaciais, já levando também o setor privado junto e tem a participação de muitos países também no setor público. E o Brasil participa disso de uma forma muito interessante, que eu sempre quis ver isso no meu tempo ali de NASA, 20 anos lá, que nós podemos colocar universidades, por exemplo, para trabalhar no desenvolvimento de rovers, para explorar a lua, a exploração científica, para os nossos pesquisadores aproveitarem isso. Empresas brasileiras que podem fazer partes de espaçonaves, da Gateway, por exemplo, que vai ficar ao redor da Lua, ou de outras espaçonaves para a exploração de espaço profundo. Ou seja, abre uma janela gigantesca para o Programa Espacial Brasileiro também. E a ideia seria, em 2024, retomar esses voos tripulados à Lua pelo Artemis. O Artemis também contempla voos tripulados, não tripulados, e tripulados. Nessa parte também tem uma aplicação muito interessante, que vai ser a existência de uma astronauta mulher a ir à Lua, né? Porque até agora só foram homens para a Lua, entre 1969 e 1972. E agora a gente precisa ter a participação feminina nessas missões de exploração da Lua. E ali vai servir de base também, diga-se de passagem, o desenvolvimento das tecnologias de uma base na Lua vai servir como base de tecnologia para outras missões, como Marte, estabelecer uma base em Marte e assim por diante. Ou seja, tem um caminho aberto aí pela frente gigantesco, né? Então, para os nossos jovens aproveitarem. São muitos assuntos, né, Cate? Ministro, a conversa está sensacional, não poderia ser de outra forma, mas vamos para um rápido intervalo e voltamos com as outras aplicações da ciência. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, aqui no Brasil em Pauta. Não saia daí! De volta com o Brasil em Pauta, o convidado é o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Ministro, continuando nessa questão do espaço, o programa espacial brasileiro cada vez está mais robustecido. E em fevereiro houve esse lançamento da Índia de um satélite 100% nacional, ele foi constituído ali em São José dos Campos, no interior de São Paulo, e uma das funções é monitorar os matamentos da Amazônia. Qual que é a importância disso, ministro? Olha, tem muita importância. Primeiro, na aplicação, monitoramento de diversos biomas do Brasil e também a Amazônia. O nome dele é bem característico, né? Amazônia 1. Mas ele traz essa parte de ser um desenvolvimento de tecnologia nacional com fabricação nacional e, na sua concepção, ele tem a plataforma multimissão, que essa plataforma, ela vai poder ser utilizada em outros satélites com carga útil, vamos chamar assim, diferentes para satélites. A gente já tem pensado agora em um Amazônia 2 e também a criação de satélites com radar de abertura sintética, que vai ampliar bastante a capacidade de tecnologia do país. Tudo isso agora mais potencializado com a liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que vai permitir projetos dessa natureza. Ministro, recentemente o senhor esteve no Rio Grande do Sul com o presidente Jair Bolsonaro visitando o maior parque, a maior planta de grafeno, né? Em escala de produção industrial. Queria que o senhor explicasse... Da América Latina. Da América Latina, inclusive. Explicasse o que é o grafeno, qual é a viabilidade econômica e por que o presidente e o ministério falam tanto e com tanta propriedade. O que ele pode mudar financeiramente, economicamente para o país e em outras áreas? Olha, essa é uma coisa que toda vez que a gente fala do grafeno e do nióbio, eu lembro da época da campanha, ou antes da campanha, eu conheço o presidente Bolsonaro bastante tempo, que ele falava assim, veja o Japão, veja a Coreia do Sul, Israel, veja o que eles não têm e veja o que eles são. Veja o Brasil, veja tudo que nós temos, recursos naturais e veja o que nós não somos. Eu sempre complementei assim, ainda, porque a ciência e tecnologia vai levar o Brasil para esse patamar ou acima. E isso aí está se tornando realidade. E o grafeno e o nióbio, acho que eles representam bem isso aí. Vamos começar pelo grafeno. O grafeno é uma estrutura, basicamente, bidimensional, 2D, que ela é criada por uma reconfiguração atômica de átomos de carbono. No começo, eles eram esfoliados, vamos dizer assim, do grafite, ou da grafita. E aí eles se recombinam em um formato hexagonal e bidimensional, que tem características muito interessantes em termos de condutividade elétrica, condutividade de temperatura também, resistência mecânica. Tem uma série de características muito interessantes que podem ser utilizadas em equipamentos. Então, o presidente sempre cobrou bastante sobre isso e hoje nós temos. Essa planta é a maior da América Latina. no desenvolvimento, a partir da grafita, no desenvolvimento de grafeno, a produção de grafeno. A gente produz 5 toneladas e agora a gente vai ampliar essa produção. Produção de grafeno de boa qualidade em grande quantidade, o que é bastante importante, porque às vezes aumenta a quantidade e cai a qualidade. Mas, nesse caso, não. Tecnologia nacional para o desenvolvimento do grafeno. E aí vem as aplicações. Nós tivemos essa feira já com 16 empresas utilizando grafeno nos seus produtos. Inclusive, produtos do setor automotivo, desde estruturas com polímeros também, e até a parte de combustível para melhorar a queima, a parte de lubrificante, construção civil. Você vê aqueles vergalhões, em vez de ferro, você usa grafeno, que ele não enferruja, tem mais resistência e muitas vantagens, mais leve. Então, tem muitos produtos já sendo feitos. Muda, aprimora o mercado, é bom para o consumidor também, economicamente para o país também. Demais, demais, porque é um mercado novo. O Brasil está se tornando cada vez mais protagonista nesse setor de grafeno e no nióbio. Já falo do nióbio daqui a pouco. Mas a importância do Brasil abrir esse mercado é porque, com isso, nós vamos ter um setor novo que vai produzir muitos empregos e empregos associados a tecnologias do futuro, tecnologias habilitadoras, no caso aí, de materiais avançados. O nióbio segue o mesmo princípio. O Brasil, em termos de grafita para o grafeno, nós temos aí uma quantidade enorme do que é disponível no planeta. No nióbio, nós temos o nióbio distribuído ao longo do planeta, mas nós temos a melhor tecnologia, nós produzimos mais nióbio do que qualquer outro país. E esse nióbio, ele leva 165 processos até que você purifique num pó de nióbio, por exemplo, ou que você misture com ferro para diminuir o ponto de fusão e ser utilizado na indústria metalúrgica. Mas o nióbio serve para fazer ligas, ligas especiais para melhorar a condutividade, melhorar a capacidade mecânica, térmica de ligas. E agora, a junção dessas duas tecnologias, que é interessante, que é a tal da superbateria de nióbio grafeno, que permite um número muito grande de cargas, rapidez na carga e maior capacidade de carga. Então, isso o Brasil está correndo atrás, a gente está bem nessa corrida mundial. Antes da gente entrar na questão da Covid-19, nesse enfrentamento, que foi um enfrentamento que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações teve e tem um protagonismo grande, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como é que está o Brasil hoje na questão da ciência e tecnologia. O senhor falou de Japão, Coreia do Sul, a gente sabe da Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido. Como é que nós estamos nessa questão, nesse grupo? Chegamos a esse grupo já? Ainda temos um bom caminho pela frente. E quando eu falo isso, não é na questão da produção científica. O Brasil, em termos de produção científica, papers, a gente está bem, nós somos 13º no planeta. E ampliou-se muito. E isso é muito positivo, a produção de conhecimento. A questão está em transbordar esse conhecimento para novos produtos, novas empresas, mais empregos, nota fiscal. Então, esse é todo o trabalho que a gente tem feito, o Ministério da Ciência e Tecnologia, em associação com outros ministérios, como o Ministério da Economia, melhorando o ambiente de negócios no Brasil. Aumentar o número de patentes. Aumentar isso aí. E a gente está andando a passos largos. Isso é importante registrar. A gente tem andado a passos bem largos nesse sentido. E eu tenho, assim, uma felicidade de liderar esse ministério, que eu acredito que é um dos ministérios mais importantes no sentido de desenvolvimento transversal do país, tanto econômico quanto social. E nessa área, quando a gente fala, por exemplo, de tecnologias da saúde, acho que o Brasil, ele foi ficando para trás durante muito tempo, acostumando a importar as coisas, de ser dependente 90%, 100%, por exemplo, de insumos farmacêuticos para remédios e para vacinas. E a gente acordou com essa pandemia. Eu tenho no Ministério uma rede chamada Rede Vírus MCTI, que a gente formou antes do começo da pandemia, com especialistas, médicos, pesquisadores, cientistas, que nos dão as diretrizes. E essas diretrizes estão fazendo com que a nossa ciência e tecnologia voltada para o setor de saúde acelere, vamos dizer assim, um ritmo muito grande. Nós temos hoje em dia, por exemplo, 15 estratégias de vacinas nacionais, com tecnologia nacional, para a produção de insumo farmacêutico em empresa nacional, tornar o país independente nisso aí, e além disso, produzir empregos e recursos aqui no Brasil. 15 estratégias de vacinas. E temos uma internacional, que é sob licença, que nós estamos fazendo com os Estados Unidos para mensageiro RNA, mas isso é bastante interessante. Dessas vacinas, as 15 são estudos para Covid, são vacinas diversas? Essas daí são para Covid, especificamente. Mas a nossa estratégia, ela é bem ampla. Por quê? Primeiro você tem que desenvolver um sistema, e nós temos os nossos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que conseguem desenvolver as plataformas, como a gente chama, dessas tecnologias, sei lá, vírus irradiado, vírus inativado, mensageiro RNA ou adenovírus, uma série de tecnologias diferentes. Então, agora a gente tem o conhecimento no Brasil de fazer. A gente usou o Covid para desenvolver essas tecnologias no Brasil. Agora, não vai ficar por aí, porque o Brasil tem doenças negligenciadas, como dengue, zika, chikungunya. Todo o sistema que nós montamos e a estrutura para apoiar isso, vai servir agora também para fazer outros tipos de vacinas, além, logicamente, do Covid, que vai ter que ser repetida anualmente. Então, ter a produção no Brasil é, vamos dizer assim, estratégico. Mas a gente vai poder produzir essas outras vacinas, a gente vai poder ficar muito mais preparado para outras pandemias que virão. Então, foi todo um trabalho estratégico feito no Ministério, que vai dar um legado muito bom para o país. Dentre essas 15 estratégias, tem a Versamune MCTI. Isso. É o estudo mais avançado, a estratégia mais avançada? A Versamune, ela acelerou bastante, foi a que deu entrada primeiro na Anvisa. Nós atualmente temos, das 15, três delas já, a Versamune já está na Anvisa, esperando a liberação da Anvisa para começar os testes clínicos, fase 1 e 2 e depois fase 3. 1 e 2 é para segurança e fase 3 para eficiência. Então, nós já temos recursos, inclusive, para isso. Só esperando essa liberação para disparar. Esse processo vai ser desenvolvido inicialmente em um hospital e depois vai ser multicêntrico. Essa seria a primeira vacina contra a Covid inteiramente nacional, ministro? Inteiramente nacional, desenvolvida por cientistas brasileiros, ela utiliza um carreador de nanotecnologia, que é um carreador comercial, que é utilizado para câncer e outras coisas. Essa parte, vamos dizer assim, não conta como tecnologia, embora essa tecnologia seja transferida também para o Brasil. Agora, o desenvolvimento do ativo da vacina em si, completamente nacional, e ela tem uma característica muito interessante, que ela ativa, além de ativar, logicamente, anticorpos imunizantes, que é a base da vacina, mas também ela ativa células tipo T, para combater, vamos dizer assim, as células já infectadas, e também interferon, que vai dar uma memória muito maior para a eficiência dessa vacina. É uma vacina de segunda geração, que eu estou com muita esperança que vai ser uma das melhores do planeta. Há uma perspectiva quando que ela possa ser integrada ao Programa Nacional de Imunizações? Sim. Começando agora essa fase 1 e 2 de testes, eu tenho esperança, eu falo esperança porque depende um tanto da velocidade com que nós consigamos voluntários e o desenvolvimento desses testes, mas eu tenho esperança que até o final do ano a gente possa fazer uma abertura na fase 3 de testes, como foi feito nessas outras vacinas que estão aí hoje em dia, que a gente possa ter essa vacina integrando esse ano, em aplicação emergencial, o grupo de vacinas. Agora, a minha visão é principalmente para o ano que vem, para que a gente não precisa mais importar vacinas, todo esse problema de custo, problema de logística, tudo isso vai ser nacional e fabricado em empresa brasileira. Que outras iniciativas o Ministério tem nesse combate à pandemia? Porque eu sei que são feitos estudos, inclusive das cepas que estão circulando no país, né? Nós temos. A Rede Vírus, ela estabeleceu uma estratégia que é dividida em ações emergenciais e ações continuadas. Em ações emergenciais, nós temos ações para prevenção, ação para testes diagnósticos, ações para tratamento, tratamento precoce ou inicial e tratamento avançado. Nós temos na parte continuada toda a análise de sequenciamento genético do vírus. Somos responsáveis por 70% do sequenciamento em todo o Brasil. O que é muito importante é a corona ômica, essa parte da rede vírus. Nós temos o estudo da patogênese, como que o vírus interfere com o corpo. Isso vai ser por muitos anos, a gente vai ter que estudar isso. O desenvolvimento de vacinas e a melhora da infraestrutura do país, com laboratórios de campanha, laboratórios para testes, laboratórios para próprio sequenciamento, inclusive a criação de um laboratório tipo NB4, que é o de máxima contenção biológica, para poder tratar com vírus de altíssima letalidade, como ebola ou mesmo o sabiá, que é um vírus brasileiro, para a gente tratar com isso. O Brasil vai estar muito bem preparado para as outras pandemias também. E para quem está nos assistindo, todas as informações podem ser encontradas nas redes sociais do Ministério? Sem dúvida. Aliás, a dica para o pessoal é entrar lá no gov.br barra mcti. Ali tem muita coisa no Ministério, a gente não consegue divulgar tudo. É uma infinidade. Inclusive para aqueles que querem transformar a sua ideia numa empresa. A gente tem vários programas que podem apoiar esse tipo de iniciativa. Ministro, sensacional. A gente queria alongar aqui essa entrevista. Muito bom. Olha, gente, eu estou lá à disposição. O Ministério é do Brasil. E lembrar só a missão do Ministério. Produzir conhecimento, produzir riqueza para o Brasil, contribuir com a qualidade de vida das pessoas. É para isso que nós servimos. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado, Catilson. Prazer, ministro. Muito obrigada. Prazer, meu. Já fica o convite para o senhor voltar aqui ainda esse ano. Vamos lá. O Brasil em Pauta recebeu nesta edição o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa.